Comandante da FAB voa com o Jato M 346 na Itália. O comandante da Força Aérea Brasileira, tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Batista Jr., atendendo a um convite da empresa italiana Leonardo, voou hoje com a aeronave M 346 Master do 61º Sormo da Força Aérea Italiana, na base aérea de Lexi, na Itália. Este modelo considerado o mais moderno lead em flight training, lift, do mercado, é um potencial candidato para preencher o vazio deste tipo de aeronave atualmente no mercado, e poderá suprir uma lacuna na Força Aérea Brasileira, substituindo os antigos F-5 e também o AMX, restantes e complementando a futura frota de caças F-39 e F-Gripen que começaram a ser entregues. Após o sucesso do programa AMX, a Leonardo busca uma oportunidade de equipar a Força Aérea Brasileira com a aeronave e sistema de treinamento de nova geração, setor no qual a empresa oferece excelentes soluções como o M 346 e sistemas de treinamento baseados em terra. Quanto aos sistemas, o Brasil possui mais de 150 radares Leonardo a bordo das plataformas em serviço, incluindo o AMX F-5, KC-390, P-95 e Superlinex MK-21B. A Leonardo também está fornecendo cerca de 60% dos avionicos para as novas aeronaves Gripen e da Força Aérea Brasileira, incluindo o radar Raven. O sistema de mira passiva de Sky 1G e RST e o novo sistema de identificação amigo, inimigo e FF Mode 5. O M 346 possui todos os recursos certos para substituir melhor o AMX, pode ser um excelente treinador, mas também um caça capaz de realizar missões de ataque leve e reconhecimento. Suas habilidades estão agora amplamente consolidadas, como demonstrado pelos sucessos alcançados pelos usuários atuais, incluindo a Força Aérea Italiana, a Força Aérea Israelense, a Força Aérea Polonesa e a Força Aérea da República de Singapura. O M 346 também pode integrar o Podrex Elite, que é o sistema que fez do AMX uma grande aeronave de reconhecimento. Atualmente a Força Aérea Brasileira conta com 56 jatos AMX e o fim de sua vida operacional está previsto para 2032. A Força Aérea Brasileira conta com 56 jatos AMX e o fim de sua vida operacional está previsto para 2032. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Força Aérea Brasileira conta com 56 jatos AMX e o fim de sua vida operacional está previsto para 2032.